No Cabo Aré 2012, vote Fábio Freitas, profissional de mídia. Sabe por quê? Estar nos nossos três anos aqui podendo falar do Fábio Freitas é uma puta honra, um grande orgulho, porque todos nós fizemos parte da equipe do Fábio aqui na África, aprendemos muito com ele, devemos muito a ele por tudo que a gente é hoje, tudo que a gente sabe e tudo que a gente conseguiu criar aqui na África com os nossos clientes, teve muito apoio e muita ajuda do Fábio. O cara é um cara muito trabalhador, muito dedicado, muito amigo e acho que tem razões de sobra pela história que ele fez fora da África e aqui na África para que ele receba esse prêmio. Então é um grande orgulho a gente poder estar aqui juntos falando desse grande cara. Então votem nele, ele merece pela pessoa que é e pelo trabalho que ele botou na rua em todos esses anos de carreira. E falando dele como profissional, ele tem uma história muito bonita. O Fábio veio do interior, na cara e coragem, começou a carreira lá embaixo como estagiário. Tudo isso ele conquistou com o próprio esforço, passou pelas grandes agências. Eu acho que aqui tem um resumo que vocês podem ver na campanha dele, é um resumo de todo o trabalho que ele fez nos últimos anos. Mas não conta a história que ele tem de toda a dedicação para o mercado e como professor para toda essa equipe. É isso aí, o Fábio é um cara do caralho, 100%. É um prazer ter trabalhado com ele todos esses anos, nos últimos 5 anos da minha vida. É uma pessoa excepcional, pura profissional e é por isso que a gente está aqui pedindo o seu voto para o Fábio, porque realmente a gente acredita nesse cara. Vote Fábio Freitas, vote no cara. É isso aí. Cara no cara. Fábio Freitas, esse nome é inovação, merece meu caboré, merece meu caboré. Vote Fábio Freitas, Caboré 2012. Fábio Freitas, o trabalho fala por ele.